Gente, seria esse o maior vídeo de comprinhas aqui desse canal? Eu acho que sim, olha. Uma sacola, duas, três, quatro, cinco, seis. Dessa vez eu posso falar com propriedade, eu passei de todos os limites. Hoje mesmo eu estava aqui organizando meu closet e eu pensei comigo, gente, eu não posso comprar mais nenhuma parte de cima que precise de cabide, de invarão, sabe? Porque eu não tenho espaço, não darei para colocar uma mão entre os casacos. Oiê! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Pedro, eu sou publicitário e designer de moda, moro aqui no Reino Unido e nesse canal a gente fala sobre moda, beleza, compras e tem muitos vlogs legais também. Vamos começar aleatoriamente. Pegar essa daqui primeiro, é uma sacola da River Island, que eu queimei a língua aqui falando para vocês há muito tempo atrás que eu não gostava da River Island, agora toda vez eu estou lá gastando meu dinheirinho lá na loja. Bem, ó, viu? Um casaco já, que é a coisa que eu falei que eu não podia mais ter. Gente, o negócio é assim, eu estava com um casaco ontem, inclusive, muito parecido com esse daqui, mas agora que eu estou vendo que eles são muito parecidos, mas tudo bem. A diferença é que esse daqui, ele é um casaco todo de peludinho, sabe? É uma jaqueta Teddy. Ela é uma jaqueta num corte normal, ela é um pouquinho assim, bag, sabe? Um pouquinho fofinho, assim, que sobra um pouco de tecido. Ela estava na promoção, sabe? Nas promoções de Natal. Aqui rola muito promoção de Natal, tá? O preço original dela era de 65 libras. Eu paguei 20 libras. Não sei onde eu vou enfiar. Essa sacola, essa daqui, ó, também é uma sacolona da River Island, bem grandona. Essa daqui está super cheia, mas aqui dentro não tem coisa só da River Island, tá? Tem de várias marcas. Primeira coisa, um cachecol. Você vê que a pessoa, ela está com problema do azul e branco quadriculado, né? Você já vê por aí. Esse daqui, gente, é um cachecolzão, muito parecido com o roxo, que apareceu no meu último vídeo de comprinhas, que eu falei. Esses cachecolzões aqui, eles estão com tudo. Se você olhar, todos os blogueiros e influencers estão usando os cachecolzões assim, que ele é bem peludo assim, tá vendo? Bem peludão. E aí tem esse acabamento aqui, ó. A única coisa que eu não curto muito é que ele enrosca na minha barba, e aí minha barba fica cheia desses pelinhos. Mas isso daí, o problema sou eu, né? Não o cachecol. Gostei muito dessa cor, achei ele lindíssimo. Nossa, ele vai com tudo. Já tenho luz com ele. Vou colocar aqui pra vocês. Pra não bastasse o cachecol, eu comprei também o boné. O boné que é da mesmíssima estampa do cachecol. Ó, tá vendo os pelinhos aqui, ó? Passou na minha cabeça, quando eu tava lá na loja, de fazer um look assim, combinandinho, cachecol com boné. E uma barba meio jogador de golfe, uma coisa assim, não tem? Enfim, eu não sei mais o preço, mas eu acho que esse boné foi 4 libras, e o cachecol foi 8. Gente, olha isso. Não. Olha, essas luvas são tudo. Aqui a gente tem que usar luva, né? Porque senão você perde a sua mão nos primeiros 10 minutos que você fica na rua, de tão frio que faz. E aí, essa daqui, gente, olha que lindo esse verde botega. Ela é de corinho, corinho fake, claro. Ó. E aí ela fica linda na mão. Ó. Imagina eu cometendo um crime usando essa lua assim, pra não deixar as minhas impressões. Lindíssimo, né, gente? Ah, também achei. Esse par de luvas aqui foi 9 libras. E aí eu comprei também uma dessa daqui, só que de couro camurça, marrom, begezinho, assim, da cor da minha pele mesmo. Não. Vocês lembram que no meu último vídeo de comprinhas, eu comprei esta camisa aqui, ó, de suede. Um suede muito gostoso. Rosa pink, né? Então não bastava eu ter comprado essa daqui, rosa pink. Voltei lá na loja e comprei a verde, que é um verde botega lindíssimo, e a roxa. Olha, agora eu tenho as três cores. Eles fizeram quatro cores dessa camisa, mas a outra era um azul bique. E eu não sou muito do azul bique, então não ia comprar porque eu sabia que eu não ia usar. Mas essas três cores, gente, olha que lindo. Que looks maravilhoso que você consegue fazer com isso daqui. Esse coletinho aqui, ó, tá vendo? Um coletinho bem fofinho. Eu comprei ele pra passar o Natal. Então eu já montei look com ele, já usei, vou mostrar aqui pra vocês. E eu acho que ele custou 14 libras. Eu comprei ele especificamente pra noite de Natal. Posso usar, claro, com certeza, em outros looks. Mas se eu não usar também o próximo Natal, eu vou usar ele de novo. Ainda na Primark, eu comprei esse sapato aqui, ó. Gente, eu achei ele super diferentão, porque o bico dele é mais assim, ó, afinado e meio triangularzinho, assim, sabe? Achei lindo, ó. Ele é de um suede, beige. Achei maravilhoso. Ele é tipo como se fosse um loafer tratorado, mas aqui, ó, ele tem amarração, cadarço, tá vendo? Lindíssimo. Agora pra dar uma diferenciada aqui no só de roupas, temos ela, a Mais Mais. Gente, a minha bolsa é da Michael Kors. Me dei de presente de Natal, tá? Já tem um vídeo aqui no canal mostrando ela, fazendo um unboxing, mostrando todos os detalhes dela, tudo certinho, com preço e tudo. Então, se você quiser, eu vou deixar ele linkado aqui no box de informação e também aqui nos cards, pra você assistir o vídeo dessa bolsa aqui. Aqui nós temos outra bolsa também, que eu já tinha comprado fazia um mês, eu acho. E, tipo, é uma inspiração na bolsa da Bottega, que ela é toda transpassada, assim, tá vendo? E ela é nesse azul lindíssimo, olha, é um azul mais turquesa, tá vendo? E aí ela abre normalzona aqui, ó. Tem uma alça aqui dentro, mas é uma alça que eu não curti muito, porque vocês sabem que eu não gosto muito de hardwares dourados. Então eu vou tirar essa alça daqui. Ó, ela sai. E aí, com certeza, eu uso com alguma outra alça de alguma outra bolsa minha. Aqui nós temos uma caixa da Kiehl's. Eles se intitulam, né, até a loja parece muito um laboratório, assim, alquimista, sabe? Que eles fazem coisas de skincare. Inclusive, tem um negócio deles, que é um elixir da meia-noite, que custa, assim, dois rins e meio. Que, assim, gente, você passa aquilo no outro dia, você tá, tipo... Você transformou, parece que fez três cirurgias plásticas. E aqui dentro é um kit todo, ó. Que veio nessa caixa. E eu ganhei de presente esse aqui, tá? E na caixa nós temos vários produtos. Tem esse daqui, ó, que é um ultratônico facial. Gente, eu não provei nenhum ainda, porque eu tava tudo fechadinho pra mostrar pra vocês, tá? Esse daqui, ó, é um limpador facial. Tudo tamanho grande, poderes, 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 condições. Esse daqui é um hidratante ultra, tudo ultra, tá, gente? Tudo ultra, porque o negócio é bom. E, realmente, essa marca é muito boa. Já tinha ouvido falar, nunca tive coragem de pagar. Também é um limpador facial, é oil free. Esse daqui é pitoquinho, ó, é, mamãe. Esse daqui é um creme facial. Aí, agora, são as amostrinhas grátis, né? Esse daqui é o quê? Ele é um corretor da área dos olhos. Vieram dois. É um clareador corretivo também. E ele é mais pra zonas onde você tem os pontinhos pretos, sabe? De cravo. É esse aqui. Testar todos. E, com certeza, eles vão entrar na minha rotina de skincare. E isso é um grandíssimo problema, porque, né, depois pra manter isso daqui, né, até o longo da minha vida, quanto de dinheiro eu não vou gastar. Mas, tudo bem. Acessórios. Vamos aqui pra dona Pandora. Agora, vocês sabem que eu sou viciada em Pandora. E aí, assim, a minha Pandora, aquela de colocar os charmzinhos, ela já lotou a primeira, né? E aí, eu resolvi começar mais uma. Como aquela outra, ela é mais voltada, assim, pra tons azuis e tudo mais, a outra eu decidi que ela seria com tons vermelhos. Aqui dentro da caixinha eu tirei, tá, o bracelete. E já comprei dois charmzinhos com detalhezinho vermelho, ó. Se eles tavam com pedrinha vermelha, eu peguei os dois iguais. Eu acho, inclusive, que isso daqui são as pedrinhas de aniversário. Mas eu não me importo, porque eu queria vermelho e não tô nem aí. E a cor do meu aniversário eu acho que era branco ou amarelo. Enfim, era uma coisa que eu não queria. Então, foi isso, ó. Eu comprei o bracelete novo e esses dois charmzinhos aqui já pra iniciar a minha Pandora nova. Ainda na Pandora, comprei também este bracelete aqui, ó. Achei lindíssimo. Ó. Ele é todo de brilhantezinho e aqui tem uma pedrinha vermelha no meio. Eu já usei ele na minha festa de ano novo, no baile de ano novo que eu fui. É maravilhoso. A gente brilha, assim, que rouba a cena de qualquer coisa, tá? Nem tô falando muito preço aqui das outras coisas, mas da Pandora eu sei que vocês gostam de saber, porque tem gente aqui que me segue que é, assim, fanático da Pandora. Então, tudo, esses dois negocinhos deram 134 libras, tá? Esse, o bracelete novo com os dois charms e a outra pulseira, 134 libras. E teve desconto aí de Natal, né? De promoção de Natal, alguma coisa assim. Teve algum tipo de desconto. Eu sei que tudo isso daqui era pra dar 205 e deu 134. Vou pra essa sacola aqui que tem coisas da Zara, gente. Aqui tá a coisa mais legal do mundo, a coisa que eu mais esperei pra mostrar. Eu tô muito ansioso pra mostrar ela. Não, na verdade era a minha bolsa da Michael Kors. Mas como ela já teve um vídeo só pra ela, agora outra peça precisa brigar. Essa daqui, ó, é uma calça de alfaiataria, gente. Um minuto de atenção pra ela. Ela é uma calça de alfaiataria de veludo roxa. É um roxo bem escuro. Acho que vocês estão conseguindo ver aí. Foi a calça que eu comprei pra ir pro baile de ano novo também, tá? Na verdade, na minha cabeça, eu tinha saído de casa pra comprar um blazer novo. Mas como eu vi a calça e eu tenho vários blazers, eu falei, bom, eu vou investir na calça dessa vez e uso um blazer que eu já tenho usado de outra vez. E o look foi este daqui. Estrad Various. A Estrad Various também é uma marca que tem aqui, no Reino Unido e na Europa. E é uma marca do grupo da Zara, tá? Então a qualidade é boa também. E os preços são um pouquinho melhores, dependendo, assim. Eu comprei essa calça aqui, ó, Kaki. É uma calça da linha feminina, porque na verdade eu acho que a Estrad Various não tem linha masculina. E aí, eu paguei, ó, tava na promo, foi pra R$19,99, tá? Gostei muito de como essa calça fica. Ela fica bem ajustada aqui na parte de cima. E aí ela sobra, ela abre um pouco na parte de baixo. Fica um popô bonito. Na River Island. Essa foi a compra mais recente. Eu comprei, acho que, anteontem. Que saí de casa pra não comprar nada. Inclusive tem até o vlog mostrando ela nas lojas que eu fui. Não sei se ele já saiu, mas enfim. Se ele tiver saído, eu vou colocar ele por aqui. E essa daqui é uma jacket. Que é como se fosse uma jaquetinha meio casaquinho, sabe? Sempre falo aqui também, toda vez que eu compro uma, que é a modelagem de peça que eu mais gosto. Que essa daqui, ela tem uma modelagem ainda mais croppedzinha. E ela tem essa padronagem. Ela é um marrom, tá vendo? Mas ela tem uma padronagem de um pé de pule bem pequenininho aqui. Agora vocês não estão preparados, estão? Não, você não tava preparada, tava? Acho que você não tava, gente. Olha isso. Essa daqui é a famosíssima... Pera aí. Ela tá certa. Essa daqui é a famosíssima jaqueta de paetê da Zara, que saiu nessa coleção. Saiu na coleção aqui do Reino Unido e da Europa. Então provavelmente ela chegue no Brasil. Não sei se ela já saiu ou se ela vai chegar ainda no Brasil. Porque eu não acompanho muito. Essa daqui, quando a liquidação da Zara começou, eu não sabia que tinha começado. E aí a loja tava um furdúncio e eu não me desconcentro, assim. Muita gente, aquela coisa bagunçada, sabe? Aquele calor excessivo, porque os aquecedores ficam ligados no último. Aí eu vi essa daqui pendurada, assim, aleatoriamente. Imagina que tinha uma arara só de camisetas na promoção. Essa daqui tava pendurada lá. Falei, gente, eu já tinha visto vários influenciadores com ela. Ela, assim, bombou essa jaqueta aqui quando a Zara lançou. E aí eu falei, não, eu preciso provar. Quando eu olhei a etiqueta, ela é um tamanho M. Eu falei, ai, putz, vai ficar grande. Mas eu já sabia que não tinha mais nenhuma outra na loja. Porque isso daqui você vê, né? Se você tiver em Marte, você vê essa jaqueta. Provei ela M, gente. Ela ficou perfeita. Ela ficou mais perfeita do que se fosse um small. Porque eu acho que o recorte dela é menor. Ele é mais enxuto, sabe? Todo o tempo que eu andei pela loja buscando outras coisas com isso daqui na mão, umas três pessoas vieram me perguntar onde eu tinha encontrado essa jaqueta. E eu falei, é a última, querido. E é minha. Ela tava com preço reduzido da promoção, mas ainda assim tava muito cara. Então dá pra ver aqui, ó, que o original era R$ 89,99. E eu paguei R$ 69,99. Ainda assim, teve um belíssimo desconto de 20 libras, né? Mas ainda 70 pau é caro. Não é uma jaqueta de se usar sempre, todo dia, é claro. É uma jaqueta pra uma ocasião mais especial. Mas, gente, olha isso. Ah, não. Ah, não. Ela vai ter um lugar especial dela do lado da minha cama. Vou dormir com ela. Última aqui, ó. Eu espero que eu não esteja esquecendo nada, que se não vamos jogar. Essa daqui é da M&S. Gente, M&S aqui é muito conhecida por vender comida. Mas eles também têm roupas. E eles têm umas roupas muito legais. Mas eu fiquei espantada. Eu nunca tinha comprado nada da M&S. E aí minha mãe passou por lá e tava comprando um monte de blusinhas. Sabe esses tricôzinhos assim, listradinhos? Inclusive, ah, essa camisa é nova também. Ela é da M&S. Não. Não, essa daqui é da Stradivarius, tá? É nova também. Já tô mostrando ela aqui. Minha mãe tava comprando várias coisinhas. E eu bati o olho nesse casaco. E eu falei, gente, que casaco bonito. Será que me serve? Era a última peça. Nossa, Pedro, mas você comprou mais um casaco azul marinho de frio. Sim, gente, comprei. Mas como eu tenho sempre uma desculpa muito boa pra me convencer a gastar dinheiro de coisas que eu não preciso, a desculpa que eu usei foi. Esse casaco aqui, ele é um casaco azul marinho, sim. É um casaco de frio. Mas ele é curto. Ele não é um casaco longo, nem três quartos. Ele é curto. E, gente, ele tem uma modelagem muito bonita. Eu me senti assim, tipo, eu falei, nossa, quem é esse príncipe? Quem é esse perdido da família real? Aí eu, quando eu provei ele, tá? E aí, assim, ele tem uma cara de peça tão boa, mas tão boa, que foi feita assim, ó, pelos deuses. E aí eu coloquei ele, eu fiquei, gente, eu fiquei me sentindo maravilhoso. Ele tem cara de coisa assim, boa, cara. Foi caro também, tá? Ele era originalmente R$79,00 e eu paguei R$58,00, mas, assim, esse daqui eu acho que valeu super a pena. E esse daqui é um casaco, assim, de, tipo, sabe aquela coisa que você pode montar um look básico, rapidão, pra fazer uma coisa ali, você joga esse casaco aqui e as pessoas falam, nossa, custa quanto essa obra de arte? Agora, as três últimas coisas foram maquiagem. Deixa eu aproveitar, eu vou falar bem rapidinho aqui pra vocês. Eu comprei essas, que eu comprei essas três coisinhas aqui, ó, da She Glam, que é a marca de maquiagens da Shein, tá? Olha as embalagens, gente. É a embalagem de coisa boa, de coisa fina, sabe? Toda essa minha maquiagem que eu tô usando aqui, ó, os produtos foram da Shein, é claro que os produtos que eu comprei, né? Esse daqui, ó, é um primer uniformizador do tom da pele. Funciona. Eu só acho que ele não fecha todos os poros, como eu gosto, mas ele uniformiza, assim, o tom da pele no geral. Ele deixa, tipo, uma tela em branco, sabe? Pra você fazer sua arte em cima. Depois, esse daqui, que é o blush da She Glam. Gente, olha essa embalagem. Não existe, não existe nenhum Fenty Beauty, nada. Pelo valor. Maravilhoso. Só acho que a cor ficou um pouquinho amareladinha pra mim, mas eu consegui consertar. E olha que bonito, ele espalha bem, rende, é maravilhoso. E terceiro, eu comprei esse daqui, que é o pó solto, né? Que é o pó de fazer baking. Não sou uma pessoa que costuma muito fazer baking, mas quando fazia, fazia com o meu pó da MAC. Gente, esse daqui também superou as minhas expectativas, deixou sua pele com aspecto de porcelana, dá um acabamento, sabe? Um finishing, assim, na sua pele. Muito bonito também. Olha, Shein, muito obrigado por você fazer não gastar mais dinheiro com maquiagem muito cara. Gente, e o vídeo de hoje foi esse. Cara, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui no final, agora eu quero que você comente qual peça de toda essa muitoeira de coisa que eu comprei, você mais gostou. Deixa aqui o seu like nesse vídeo, porque me ajuda muito, tá? Não esquece de deixar o like. Se inscreve aqui no meu canal, que eu tô postando vídeos sempre. E a gente se vê no próximo vídeo. Love you guys. Tchau.